Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo e tutorial de SEI. Hoje, algo muito simples, mas que é muito importante. Registro de ciência em um documento ou em um processo e o posterior encerramento deste processo. Não há nada de difícil nisso, como você vai ver a seguir. Então, vamos lá. Para mim, disseram assim, Matheus, eu preciso que você dê ciência no documento 1488900. Eu vou digitá-lo aqui no SEI, vou dar um Enter e automaticamente aparece para mim lá o despacho 1488900 me dizendo que tem por objetivo ensinar os servidores que operam o SEI a dar ciência em um documento ou em um processo e depois encerrá-lo. Veja que o processo veio, assinado aqui, eu fiz um exemplo, assinado por mim mesmo. Então, eu vou clicar neste despacho, da qual me pediram para encerrá-lo, para, desculpa, para dar ciência. Vou clicar aqui no joinha. Ele está dizendo para mim que eu já dei ciência neste documento, porque eu previamente já tinha dado. Mas, se você clicar aqui na ciências do documento, ele vai mostrar o meu nome, o horário e as outras pessoas que já deram ciência neste documento. Então, mas e para encerrar? Como a gente faz? Muito fácil também. Eu vou clicar no processo, aí não mais no documento, e sim no processo. Vou vir aqui neste ícone de concluir processo, clico nele, pronto. Ele já não aparece mais na árvore do SEI, seja ele gerado dentro da sua unidade ou recebido por sua unidade. Então, pessoal, este foi mais um vídeo, tutorial, bem simples, bem curto, que demonstra como dar ciência e depois encerrar um processo. Fique ligado com a gente aqui no canal do Centro de Artes. Em breve, mais tutoriais pela frente. Então, até lá. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.